Olá a você do município do selo Unicef. Eu sou Carol Velho, oficial de educação infantil do Unicef no Brasil. Hoje eu vim conversar com vocês sobre como assegurar a participação de todas, todos e todes no INDIQ. Para que essa metodologia seja realizada com qualidade, é preciso planejar para que ocorra a verdadeira participação das famílias, dos professores e profissionais da educação infantil. Merendeiras, porteiros, auxiliar administrativo, serviços gerais, enfim, todos e todas que fazem acontecer o cotidiano das unidades de educação infantil. Uma ideia é colocar o INDIQ dentro do cronograma de atividades da sua unidade de educação infantil, ou até mesmo dentro da Secretaria Municipal. Uma ótima oportunidade também é o momento da construção do plano pedagógico e da agenda da escola, ou até mesmo um sábado letivo que pode favorecer aí a participação das famílias na implementação da metodologia. Lembrando que a participação das crianças é fundamental e pode ser garantida no cotidiano das atividades, ou seja, dentro do planejamento das professoras e professores. Para ter mais ideias, você pode realizar o curso Avaliação do Atendimento na Educação Infantil, disponível gratuitamente no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Unicef. www.ava.unicef.org.br Vem com a gente e fique aí de olho na segunda medição! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau.